Oi gente! No vídeo de hoje teremos mais uma rotina capilar completa usando apenas uma marca. E essa marca foi muito pedida por vocês, dentre várias outras. E eu consegui encontrar os produtos, consegui comprar e vou testar aqui pela primeira vez junto com vocês, que é a Arvensis. Inclusive, eu já quero que vocês vão me contando aí nos comentários quais outras marcas, quais outros produtos vocês querem ver eu testando no meu cabelo. Eu tô aqui com o shampoo, o condicionador, temos a máscara 2 em 1, que também é creme de pentear. Então eu vou lavar o meu cabelo com shampoo, usar o condicionador, finalizar com esse produto, né? Com essa máscara 2 em 1 e vamos ver como o meu cabelo vai se adaptar, vai reagir a esses produtos. Lembrando que esses vídeos são vídeos de primeira impressão. Então eu vou compartilhando aqui com vocês o que eu achei, o que eu senti, nesse primeiro uso. Então não são resenhas minuciosamente detalhadas, mas eu vou compartilhando aqui toda a minha experiência, dizendo o que eu acho que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que eu gostei, o que eu não gostei, o que eu compraria de novo, qual o meu favorito, enfim. São vídeos pra gente realmente testar juntas e pra eu poder compartilhar a minha experiência com vocês. Algumas outras marcas que vocês estão me pedindo muito pra testar no meu cabelo são ápice, weed care, super cacheada, novidades da Soul Power, enfim. Vão me contando tudo aqui nos comentários que eu tô fazendo uma listinha e aí eu vou vendo o que eu encontro, o que me dá a curiosidade aí de testar e a gente vai trazendo novos conteúdos, tá? Então já se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos e já me contem o que vocês estão achando da volta desse quadro aqui pro canal. Eu já comentei em alguns outros vídeos que de uns tempos pra cá a minha vida mudou muito, né? Então eu busco sempre uma rotina mais prática, rápida, mas que deixe o meu cabelo bonito. Então assim, casada, mãe de dois, o que eu quero é praticidade, mas eu também quero manter o meu cabelo bonito. Então sempre que eu vou testar algum produto, testar alguma técnica, fazer alguma coisa, eu busco ser o mais prática possível, o mais rápida possível, mas de um jeito que dê certo, de um jeito que o meu cabelo fique bonito. Então todos os conteúdos aqui do canal relacionados a cabelo, a beleza, eu tenho pensado nisso. Até porque eu vejo que é uma necessidade de vocês também. Muitas têm a rotina corrida, uma vida corrida, uma agenda cheia, muitos compromissos, muitas coisas, muitos papéis pra conciliar. Mas ao mesmo tempo, o nosso autocuidado, o cuidado com a nossa beleza, com a nossa imagem, com o nosso cabelo, não deve ser deixado de lado. Mas a gente tem que ir encontrando formas de conciliar tudo isso. Então é isso que eu vou fazendo aqui nos vídeos junto com vocês. Então bora lá. Antes de começar a rotina, eu sempre gosto de mostrar pra vocês como está o meu cabelo no momento. E hoje vai ser uma humilhação das grandes, gente. Porque pincem no tanto que meu cabelo está, assim, no pior bad hair day que vocês possam imaginar. Eu fiz vários pinteados, anteontem, ontem. E aí o cabelo tá assim, sabe quando fica todo esticado já? Tá um caos. Sabe quando você solta o cabelo e ele continua amarrado? Tá tipo isso, olha isso, gente. O cabelo tá super esticado, indefinido, necessitado. Um tratamento de um up. E eu confesso pra vocês que eu estou colocando muita expectativa neste produto aqui. Que é uma máscara e um finalizador. Porque se der certo, vai ser perfeito pra mim. Vocês sabem que eu gosto muito de produtos dois em um, né? Produtos que fazem duas funções ao mesmo tempo. Justamente por eu gostar dessa praticidade, né? De eu precisar dessa praticidade na hora de me cuidar, de cuidar do meu cabelo. Então se isso daqui realmente me trouxer um tratamento enquanto finaliza o meu cabelo. Eu vou ficar muito feliz, muito satisfeita. Eu comprei também da Arvensis uma gelatina. Mas eu nem trouxe ela aqui pro vídeo porque eu não quero usar ela hoje. Eu testei algumas vezes e eu não curti tanto o resultado. Eu achei que não deu muita definição, o cabelo ficou meio nuvem, assim. Então eu tô usando ela mais pra penteado, pra baby hair e tudo mais. Mas eu ainda quero testar ela de outras formas. Testar depois ela junto com essa máscara, talvez dê mais certo. Enfim, mas daí eu quero testar mais pra ter uma opinião melhor. Mas nesse vídeo eu nem quis trazer ela pra não interferir aqui no... Tá lindo meu cabelo, né? Pra não interferir no resultado desse produto aqui que eu tô muito curiosa pra testar. Então é isso, agora vamos lá lavar esses cabelos. Comecei então aplicando o shampoo. Essa é a linha Cachos Naturais. Se não me engano, a Arvensis tem outras linhas também. Não sei se eles fazem só pra cabelo cacheado ou se tem pra outro tipo de cabelos. Mas a linha que eu encontrei, que me chamou mais atenção, foi essa, Cachos Naturais. O shampoo aqui, logo já de cara, diz que ele é sem sulfato. Promove uma limpeza suave, cachos saudáveis e radiantes, maior elasticidade dos fios. Aqui diz que tem o Force System, que é sistema de força. Óleo de coco, colágeno vegetal, vitamina E. O pH dele é de 5 a 6, sem sal, 100% vegano, pra todos os tipos de cachos. Essa embalagem vem 300ml. Enfim, basicamente aqui atrás diz mais ou menos a mesma coisa. Que auxilia no processo de controle do frizz, proporciona maciez e brilho, mantendo a umidade natural necessária para a saúde capilar. Confere maior elasticidade aos fios, deixando-os com um incrível balanço natural para cachos ainda mais radiantes. Então, assim que eu fui colocando o shampoo na minha mão, eu achei muito interessante a textura dele. Ele é mais durinho, assim. Claro, é molinho, né? Tem aquela textura de shampoo, mas como que eu posso dizer? Ele meio que forma os pedaços. Quase que dá pra você pegar o pedaço, assim, com a mão, então ele tem essa consistência um pouco mais firme. E na hora que eu fui aplicando, assim, no couro cabeludo, eu também me surpreendi, porque ele faz até bastante espuma. Por ser um shampoo liberado, geralmente a gente espera que não vai dar muita espuma, mas ele espumou bastante. Talvez eu até poderia ter aplicado menos produto, não sei, porque ele realmente vai rendendo, assim, né? Espumando bastante. E basicamente foi isso. Quando eu enxaguei, o cabelo não tava ressecado, tava realmente com um aspecto, assim, encorpado. E ao mesmo tempo macio e tudo mais, não deixou o cabelo com aquele aspecto ressecado. Então, basicamente foi isso. Quero testar mais vezes pra poder sentir melhor. E depois, já fui pro condicionador. O condicionador, ele tem uma textura um pouco mais leve, assim, mais molinha. Tanto que eu fui, tipo, aplicando, assim, com tudo. E achei que ia sair... Tem um pouco mais dificuldade de sair, igual o shampoo. Mas já saiu um monte de condicionador de uma vez. E eu fui aplicando no meu cabelo. Depois eu até apliquei mais, porque eu achei ele leve. Eu senti que meu cabelo pediu um pouco mais. Fui massageando bem. Ele é um condicionador que eu senti, assim, ele bem com aquele toque. Aquela sensação tradicional de condicionador. Não senti um toque muito amanteigado. Sabe aqueles condicionadores que parecem máscara? Ao primeiro toque, assim, a primeira impressão, não foi isso que eu senti com esse condicionador. Achei ele bem, assim, com aquela textura, sabe? Normal de condicionador. Fui massageando. Então, eu não tava esperando muita coisa. Mas na hora que eu enxaguei, eu achei que o meu cabelo tava bem macio. Levando em conta que o meu cabelo tava bem ressecado, assim, bem... Com bastante day after já, né? Precisando de uma hidratação. E na hora que eu enxaguei, o meu cabelo tava até bem macio. Achei que ele cumpriu aí bem a sua função de condicionador, de deixar o cabelo macio, emoliente. Ele tem os mesmos componentes, assim, do shampoo, né? A linha parece que segue toda essa mesma pegada. Esses mesmos componentes. Tem óleo de coco, colágeno vegetal. O pH dele tá entre 3,5 a 4,5. E é isso. Sobre o cheiro, a linha, ela tem um cheiro, assim, bem fraquinho, sabe? Pra quem não gosta de produto com cheiro muito forte, eu acho que pode se identificar, assim, pode gostar. Eu gosto de produto cheiroso. Aquele cheiro, assim, de perfume, aquele negócio, sabe? Eu gosto do cheiro forte. Esse aqui é um cheiro muito suave, assim... Tanto que eu já tava até esquecendo de comentar sobre cheiro com vocês. Porque era uma coisa que nem se destacou tanto. Então, pra quem gosta de coisas, de cheiros mais suaves, eu acho que pode ser uma boa. E foi isso. Enxaguei o condicionador, o cabelo tava ali ok, sabe? Hidratadinho, macio. E foi isso. Agora vamos para a máscara 2 em 1. O creme de pentear, né? Esse produto aí, 2 em 1. Que eu vou finalizar o meu cabelo usando ele. Então, aqui nós temos... Como eu falei, é da mesma linha. Segue ali os mesmos componentes. Tudo liberado. Todos esses produtos são liberados. Essa máscara também tem óleo de coco, colágeno vegetal, vitamina E e abacate. A máscara tem abacate. Os outros produtos eu acho que não tem. Tem filtro solar. O pH dele é na mesma linha do pH do condicionador. Entre 3,5 a 4,5. E vamos ao que o produto promete. Desenvolvida para trazer praticidade e ser o verdadeiro coringa no cuidado com os cachos. A máscara Cachos Naturais 2 em 1 possui formulação rica em óleo de coco, colágeno vegetal, abacate e vitamina E. Enfim, aí fala o que tudo isso proporciona, hidratação, não sei o que. Promove reparação dos fios danificados, maciez e brilho extra. Então, pode ser usado como uma máscara de tratamento, deixar agir ali por 10 a 15 minutos. Ou pode ser usado como um livinho, um finalizador, um creme de pentear e não enxaguar. Então, vamos lá porque é isso que eu quero testar. É isso que eu quero vir. Quero ver como é que esse produto vai se dar no meu cabelo. Ó, abrindo aqui a gente já percebe que é um produto muito consistente. Estão vendo? Lembrando que consistência não tem a ver com concentração. O produto pode ter uma consistência leve, assim, fluida e ser muito concentrado. E o produto também pode ter uma consistência muito firme e ser leve, não ser concentrado. Mas, como esse produto é um produto dois em um e que funciona até como máscara de tratamento, eu imagino que ele seja concentrado. Então, essa é a minha expectativa. Vou começar aqui dividindo o meu cabelo, vou fazer a minha finalização de sempre. Vou tentar não me enrolar muito também, porque o que a gente quer? A gente quer praticidade, né? Então, se eu ficar aqui fazendo uma finalização muito demorada, muito enrolada, também não vai, né? Não vai adiantar muito. Vou começar borrifando água aqui no meu cabelo, porque ele já secou bastante. Vou pegar aqui, ó, uma quantidade de produto. Não sei se eu vou usar isso tudo, né? Acho que sim. Mas vou colocar aqui na tampa, pra gente não ficar colocando a mão no pote. Ana, então você nunca coloca a mão no pote? Não vou dizer que sim, também não vou dizer que não. Brincadeira, eu... Nem sempre, gente, nem sempre eu consigo. Às vezes eu tô ali na correria, boto a mão no pote mesmo e, sinceramente, eu nunca vi uma diferença, assim, tipo, nossa, o meu produto perdeu o efeito porque eu colocava a mão no pote. Tem toda aquela explicação, né, e tudo mais. Eu nunca vi, assim, uma diferença significativa. Então, na correria do dia a dia, às vezes eu boto, assim, a mão no pote e é isso aí, vida que segue e, né, realidades da vida. Vou usar a escova aqui pra desembaraçar, que eu não tinha desembaraçado o cabelo no banho. Mais um pouquinho de água. E mais um pouquinho de água. Olha só, aqui eu já consigo perceber que é realmente um produto, parece ser consistente, assim. Eu sinto como se eu estivesse aplicando uma máscara mesmo, mas isso vai ficar no meu cabelo. É um finalizador também. Então eu estou com expectativas altas, hein? Gente, olhem isso! A definição! Olha só que eu estou ficando empolgada. Vou tomar cuidado pra não pesar também, né? Se a gente vai empolgando, aplicando o produto, tem que ter cuidado pra não pesar. Peguei essa quantidade aqui pra essa quantidade de cabelo e vou falando com vocês se eu vou precisar pegar mais ou não. O cabelo tá bem embaraçado, porque eu não tinha desembaraçado no banho, né? Mas rapidinho tá desembaraçando aqui. Ó, não precisei pegar mais produto, achei que foi suficiente. Música 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 E aí Aqui eu até tirei um pouco o excesso, que rende bastante, viu? As mechinhas aqui do topo, vocês já sabem, dou um pouco mais de atenção pra elas. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu. O vídeo parou aí nessa parte, não tem o restante aí da finalização, essa última mecha, porque eu acabei perdendo esses arquivos, deu um problema no cartão, a gente até tentou recuperar, mas não deu certo. E aí eu fiquei, né, chateada, pensei, poxa, e agora? Eu decidi não regravar o vídeo inteiro, até porque a parte que eu perdi era só esse final aí da finalização. Então o que eu fiz? Eu acabei de finalizar o meu cabelo de novo, usando o mesmo produto, né, a máscara 2 em 1 da Arvenses. Vou até deixar a ceninha aí pra vocês, né, vocês estão vendo aí já a ceninha finalizando o cabelo. Então eu fiz a mesma coisa, tá, gente? Fiz a mesma finalização, lavei o cabelo, condicionei, usei o mesmo produto, fiz a mesma finalização e agora eu vou fazer como eu tinha feito no vídeo que eu tinha gravado e eu perdi, né? Vou esperar secar naturalmente e volto pra mostrar o resultado pra vocês e pra falar o que eu achei da linha, o que eu achei dos produtos. E aí, fala oi, gente. Bom, já volto. Tchau, fala tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala tchau, tchau. E esse dedinho? É, eu vou pros números aparecerem. Ah, tem os números ali em cima, né? Até tchau, Biel, fala tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é lindo. Tchau, tchau. Voltei, gente. Eu tô quase indo dormir já. E eu tava quase me esquecendo de mostrar pra vocês o resultado da finalização e falar qual o meu produto favorito de todos desses Darwences que eu testei. Mas vamos lá, gente. Na finalização, eu deixei o cabelo secar naturalmente. Já são quase 11 horas da noite. Eu tava indo dormir, eu tava deitada ali na cama, mexendo algumas coisas no celular. Então, aqui atrás amassou um pouco. Mas assim, no geral, vocês podem ver que o cabelo tá super definido. Eu tô até desfazendo aqui alguns cachos, porque tá bem definidinho mesmo. Tô desgrudando, né? Alguns cachinhos. Mas foi até bom eu ter usado o creme mais uma vez, né? Porque até então eu tinha usado a primeira vez, daquela vez que eu gravei, mas aí eu perdi o arquivo, né? Enfim, então agora foi a segunda vez que eu usei. E eu confirmo tudo o que eu já tinha achado da outra vez que eu usei, que é... Eu amei. Eu amei. Eu realmente achei maravilhoso. Realmente tem esse efeito de máscara, sabe? Tratou o meu cabelo, deixou super hidratado, super definido, super macio. Eu amei. De verdade, assim. Eu acho que a proposta do produto é muito boa. Isso de ser dois em um, de ser, assim, mais concentrado, ele realmente, assim, rende muito, muito mesmo. No vídeo, eu não sei se mostrou pra vocês a parte que eu falo isso, mas eu acho que foi uma das partes que eu perdi também. Mas eu tinha colocado, né, na tampinha e fui usando. Eu nem cheguei a usar tudo, eu acho, sabe? Daquela vez. Hoje eu não coloquei na tampinha, eu peguei aqui do pote mesmo, mas eu usei bem pouquinho. Então é um produto que vai render muito. É um produto que pode ser considerado, assim, um pouco mais caro, né? Tem um precinho um pouco mais elevado que os produtos de mercado, né? Produtos que a gente vê ali no mercado, nas prateleiras, que são mais baratinhos. Mas realmente tem por onde, vale a pena. Gente, de verdade, nessa de ficar testando vários produtos, eu tenho entendido o porquê, muitas vezes, alguns produtos, eles têm um custo mais alto. Porque tem uma composição melhor, tem uma formulação melhor, são produtos mais profissionais. Claro que existem exceções, né? Tem produto que às vezes é caro e nem é bom. Mas uma coisa é fato, não dá pra gente querer ter tudo, né? Então se o produto é muito barato, a gente tem que desconfiar se ele realmente vai tratar o cabelo. Ou se ele vai só maquiar e deixar o cabelo ali bonito, de forma que não vai estar tratando de verdade. Então eu tô gostando muito dessa, de ficar testando produtos, de ficar conhecendo novas marcas, e cuidando do meu cabelo e compartilhando aqui com vocês. E é isso, eu amei o meu produto favorito dessa linha da Arbenzis, com certeza. Foi esse finalizador, essa máscara 2 em 1. Gente, aqui a parte da frente tá um pouco esticadinha, porque eu fiquei fazendo isso aqui, ó. Toda hora eu faço isso aqui no dia a dia. E aí eu fui deixando o cabelo secar naturalmente, né? Fui fazendo isso aqui e aí ele foi dando uma esticadinha. Mas no geral, ó, muito definido, muito macio, hidratado, brilhoso. Eu amei. Que soro, gente. Tô falando, eu já ia dormir e quase que eu me esqueci de mostrar pra vocês. Ainda bem que eu lembrei. Mas é isso, quem aí já usou e testou os produtos da Arbenzis, me contem aqui o que vocês acharam, qual o favorito de vocês. E me contem também quais as outras marcas que vocês querem ver aqui nesse quadro, nesse canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!